Ah não mano, isso de novo! Ai que raiva, velho, o celular do Gabriel começou a travar mais uma vez, mano. Mano, que raiva, velho, que raiva que eu tô. Eu já falei pro Gabriel um milhão de vezes, não fica abaixando tudo que você vê pela internet, que você vai encher teu celular de vírus e depois sou eu que vou ter que ficar arrumando, velho. Ele não me escuta, o cara não me escuta, ele fica abaixando um monte de coisa, o celular dele enche de vírus, fica travando e depois ele vem pedir pra mim arrumar, velho. Mas tudo bem, eu acho que hoje de uma vez por todas a gente vai finalmente, né, arrumar esse problema pra que não se repita de novo e ele pare de mexer o saco, velho. Dessa vez eu tenho um aplicativo que eu já usei bastante, eu acho que vai acabar esse problema e eu vou poder ficar em paz de uma vez por todas, mano. Bom, gente, se vocês estão com o mesmo problema com o Gabriel e tem Android, velho, entra na Play Store e baixa o bendito do Nox Security, mano. Esse aplicativo é muito bom porque ele ajuda e mantém o teu celular literalmente sem vírus nenhum. Ó, se liga, antivírus grátis mata vírus, tipo, ele já diz logo na entrada do aplicativo aqui, velho. Bom, faz um tempinho já que eu não uso Android, eu uso normalmente iPhone, mas quando eu usava Android eu tinha o mesmo problema que o Gabriel, eu vivia com o meu celular travando. Até que eu conheci o Nox Security, velho. O Nox Security é um aplicativo muito bacana porque ele mantém o seu celular 100% livre de vírus. Então, às vezes, se você sem querer baixar vírus sem ver teu celular, tipo, acaba ele infectando e teu celular começa a ficar mais lento. O Nox Security, ele ajuda isso a não acontecer, ele previne que você, tipo, acabe danificando o sistema do teu celular. Então, logo quando você baixa alguma coisa, ele escaneia direto do celular 100% livre de vírus. Isso, querendo ou não, vai deixando o seu celular mais rápido com o tempo. Então, tipo, os seus jogos vão ficar muito melhor, a qualidade de imagem vai ficar tudo perfeito. Além disso também, ele tem várias opções, como esse App Lock aqui. Ele bloqueia, tipo, os aplicativos que você quer que ele bloqueie, tá ligado? Por exemplo, se você quiser, sei lá, bloquear a tua galeria de fotos, você seleciona ela aqui, coloca uma senha e, dessa forma, toda vez que alguém tentar abrir a sua galeria, não vai conseguir porque você vai ter que botar a senha lá pra desbloquear. Então, se alguém fica xeretando o celular, a melhor coisa que você tem que fazer é baixar esse aplicativo, mano. Deixa eu logo resolver o problema aqui do Gabriel, vou escanear isso aqui logo e aí ele vai encontrar os vírus que tá atrasando o celular do Gabriel e vai manter o celular do Gabriel 100% livre, velho. Bom, fica a dica aí. A parada mais legal disso tudo é que a Nox Security tá fazendo um sorteio muito bacana lá na Google Play. Tá aparecendo aqui na tela como você participa e tudo mais, mas basicamente você tem que baixar o aplicativo deles, avaliar lá e comentar uma resposta que tá aparecendo aqui na tela. Então, se você quer concorrer a celular, mais uns prêmios muito legais, é só você baixar o aplicativo agora, avaliar com 5 estrelas e responder algumas perguntas que estão aparecendo aqui na tela, beleza? Beleza, agora eu vou devolver lá o celular do Gabriel 100% limpo e eu acho que ele vai parar de me encher o saco, mano. Finalmente. Mano, eu acho que eu tô dentro de uma espaçonave e nem sei, velho. Nem sabe, né, mano? É uma mistura dos dois, velho. Você tá maluco, velho? Que carro é esse, mano? Mano, é muito bonito esse painel, né? Você já viu as paradas do Tesla, que tem umas coisas muito diferentes, mano? Mano, o Tesla tem tudo diferente, né? Por que você nunca aproveitou um Tesla? Eu tô pensando nisso agora, mano. Eu tô pensando nisso agora, porque, tipo, eu sou uma pessoa que, tipo, aqui nos Estados Unidos, eu tenho preguiça de dirigir, entendeu? Você gosta muito de tecnologia, né, velho? Eu gosto muito de tecnologia, mano. Você podia trocar o velar pelo Tesla X, inclusive, que elas abrem as portas assim, ó. Imagina só. Nossa, ele é doido, velho. Eu tenho certeza que nesse carro você clica um botãozinho ali e sai uma asa e dá pra voar, mano. Certeza, mano. Não, mas pra voar deixa a Ferrari, né? Porque ela já voou. Mas enfim, gente, já tá de noite aqui em Miami. A gente tá no nosso segundo dia. E agora a gente tá indo pra um lugar que eu acho que todo mundo do Brasil tem muita vontade de conhecer. Eu acho que na maioria das vezes, quando você vem pros Estados Unidos, eu acho que é a primeira coisa que você quer ver, porque todo mundo gosta de eletrônico. Pois é, a gente tá indo pra Best Buy hoje. E Caio, você vai comprar alguma coisa lá hoje, mano? Você só vai lá pra acompanhar a gente? Assim, logo de cabeça, eu não sei se eu vou comprar, mas o negócio da Best Buy é que todo mundo entra lá e aí você na hora muda de ideia. É porque a mala é incrível, né? É muito, mano. É muito barato as coisas. É muito barato, você vai passando pelos corredores e você fala, ah, eu acho que eu preciso disso aqui, tá ligado? Eu acho que eu vou levar isso aqui. Quando vê, mano, você saiu da loja e gastou uns 300 dólares. Exatamente. O Gabriel também gosta, né, Gabriel? Eu gosto. Você tem alguma coisa em mente aí? Você quer um AirPods, não quer? Eu quero um AirPods. Pois é, gente. Quando a gente vai pros Estados Unidos, a gente tem que aproveitar, velho, passar nesses lugares, porque a diferença do Brasil pra cá... É ridícula, mano. Eu vou mostrar pra todo mundo os presos, porque eu acho que todo mundo tem curiosidade. Da última vez que eu vim aqui pros Estados Unidos, eu já fiz um vídeo na Best Buy, mas quando eu postei no Instagram que tava vindo pra cá, vocês pediram pra caramba de novo. Então a gente vai fazer isso mais uma vez. O que é aquilo lá na frente, mano? Não é polícia, né? Não, não, acho que é coisa de guincho. Best Buy. Chegamos. E aí, feliz ou não? Demais, velho. Eu acho que é o lugar mais da hora que a gente vê, né, mano? É, mano. A última hora que a gente vê aqui, a gente ficava indo e vindo todo dia. Passa muito aqui ou não, mano? Ah, mano, eu compro, né, eu venho comprar coisa pro canal e, na verdade, o Gabriel, mano, passou o dia todo falando. E aí, hoje a gente vai no Best Buy, você acha que ele vai no Best Buy o dia todo, mano? Então, tipo assim, eu já sei que é o local preferido dele aqui. E foi aquilo que o Caio falou quando a gente tava vindo pra cá. Às vezes você nem tá com ideia de comprar nada. Mas aí você chega aqui, velho, você fica impressionado com a quantidade de coisa diferente que tem. E sem querer você acaba levando. Quando vê, você pensa que vai gastar 100, você já gastou 200, 300, enfim. Tem que ter cabeça no lugar. Essa Best Buy aqui que a gente tá vindo a gente nunca viu. Então provavelmente pode ser que seja um pouco diferente das que a gente foi em Orlando. Apesar de ser na Flórida, Miami é um pouco longe de Orlando. Mas enfim, vamos conhecer esse lugar aqui maravilhoso. Tô bastante feliz de estar aqui, velho. Que saudade. É, tua mãozinha. E o meu bolso? Fica como? O bolso da gente fica como, né? Tinha que pegar um carrinho, né? Quê? Carrinho? Tá maluco, velho? Pra quem vai comprar muita coisa. É? Você tá doido, velho? Carrinho o quê, mano? Eu acho que porque teve a Black Friday esses dias, deve estar cheio de coisa, né mano? Renovar o estoque. Tá cheio de caixa, eu nunca vi isso, velho. Gabriel, vamos ver quanto tá teu celular. Da última vez que a gente veio aqui, a gente pagou... Ua, tá mais caro, velho. Não, mas é o Note. Ah tá. Cadê o teu? O do Gabriel é o S10+, tá? A gente pagou 800 dólares da última vez, né Gabriel? S10. Ô, Loco, tá mais caro. Vocês pagaram mais barato? Aham, da última vez que a gente veio, 3 meses atrás. Ah, a gente chega onde o Gabriel gosta, hein? Coisa de computador, velho. Teclado, mouse, um monte de coisa. Hum, tem bastante coisa diferente que a gente não viu da última vez. Mano, olha o valor do jogo de PS4, mano. 20 dólares, velho. Mano, todos os jogos são 20 dólares, velho. Que isso? No Brasil, lembra que eu paguei, acho que 300 reais aqui pro Gabriel? 64 dólares aqui. É nada. Aí mano, olha só esse lugar aqui. Vamos ver qual o preço das televisões, mano. Olha o tamanho dessa TV aqui, velho. Que isso? É muito grande. A TV tá 1000 dólares, velho. No Brasil isso aqui deve estar uns 15, 16 mil no mínimo. Que isso, mano? Mano, olha o tamanho dessa TV aqui, velho. Caraca, olha isso. Essa aqui tá cara, 4 mil dólares. Mano, imagina no Brasil isso. Não! Deve nem existir, na real, porque é o preço de um carro, velho. Olha a qualidade dessa TV, mano. Que isso? 700 dólares essa TV, mano. Olha isso, olha o tamanho dela. Que é isso? Pode ser. Ah, eu te dou o meu Razer Kraken 7.2. O meu, o que você pegou de mim. Não. E me deu o pior. É sim, Gabriel. Ó a hoverboard tem aqui, quanto é? 140 dólares, velho, a hoverboard. Aí mano, olha isso, velho. É ridículo o preço dos Funkos aqui, mano. No Brasil é 150 e poucos reais, velho. Sim. 9 dólares, mano. Meu Deus, velho. É muito barato. O que você pegou aí já? Um webcam e um... Um fone. Legal. Mas eu já não tinha te dado um webcam? Ah, eu já tinha duas. Pra mim, deixa a câmera do meu teclado e a minha cara. Ah, entendi. Nossa, velho. Olha, no Brasil a gente pagou mil e pouco na Nerf, Gabriel. 40 dólares, mano. Ah, não. Olha isso, como é que serve? Como é que funciona, será? Você deve colocar na cabeça, né? Sem graça. O Gabriel não pode nem ver isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Motinha. Ah! Motinha do Fortnite, que bonito, né, velho? Que louco, tem muita coisa, velho. Olha que da hora, velho. Harry Potter? Aham. Que legal. 25 dólares. Mano, é tanta coisa que a gente fica até perdido pra onde ir. Tem impressora, tem uma porrada de coisa, mano. Olha isso. Só coisa pra impressora. Vamos ver quanto é uma impressora? Olha isso, uma impressora com touch, tudo. 250 dólares. É bizarro como as coisas são baratas, velho. É por isso que todo mundo aqui tem as coisas, entendeu? Tipo, a pessoa que menos ganha dinheiro, ela consegue comprar o melhor iPhone. Consegue comprar melhor tudo. Agora no Brasil, meu querido, o iPhone compra um carro. Eu tô pensando sinceramente em comprar um Mac pra mim, sabe? Um notebook da Apple. Porque eu tô precisando de verdade. Meu notebook que eu comprei tá muito antigo, velho. Tá velho. E eu preciso do notebook pra levar pro trabalho. Inclusive pra viajar e passar os arquivos dos vídeos e tudo mais. Então eu tô pensando sinceramente em comprar um Mac pra mim. Vamos ver se vai dar certo e se não é tão caro assim, né? Eu acho que saindo daqui a gente provavelmente vai pra Apple. Aí eu acredito que lá talvez seja mais acessível. Não sei. Bom, gente. Acabamos de sair daqui da Best Buy. E eu vou dizer pra vocês, mano. Eu não sei o Caio, mas eu senti falta de interesse nas coisas, velho. É tipo... Parece que tá meio fraco. É aquela parada que eu tava te falando. Como é a semana depois da Black Friday. Assim, eles ainda tão colocando estoque. Tem coisas que tem grande quantidade, mas tem muita coisa que ainda não... Falta. Não tinha AirPods, velho. Não tinha AirPods da Apple que a gente tava querendo. Tipo, eu fui olhar na parte de teclado, tá ligado? Não tinha... Muita opção. Não tinha muita opção. Igual lá em Orlando, velho. No Orlando tinha, tipo... Tinha uma prateleira só... É que a gente veio no dia errado, talvez. No dia errado, pode ser. O que você comprou hoje, Gabriel? Mano, eu comprei uma webcam, né? Pra mim colocar... Tipo, de teclado. Como segunda webcam. Isso. E um HyperX Cloud 2. Isso você queria muito. Nossa, mano. Tipo, todos os Pro Players têm esse fone, tá ligado? Vamos na Apple agora, né mano? Vamos na Apple agora. Vamos lá, acho que fecha. Demorou. Como eu falei pra vocês lá dentro, eu tô pensando em comprar um MacBook pra mim, tá ligado? Que é o notebook da Apple, porque é muito rápido e tudo mais. A gente vai ver lá. Vou ver se tiver na condição, se tiver no orçamento, a gente dá uma pensadinha. Mas enfim, Best Buy, hoje não levei nada. Bom, chegamos aqui num shopping, velho. E a entrada é um pouco engraçada, porque a gente entra no shopping lá da loja de roupa. Como assim, velho? A gente entra numa... Tipo assim, é um shopping que tem várias entradas, na verdade. Ah, entendi. E uma das entradas... Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos. Uma das entradas é nessa loja de roupa aqui. No Brasil não tem isso. No Brasil não tem isso. É só uma entrada. Na verdade, é mais de uma entrada, mas tipo assim, é na frente do shopping. Não é nas lojas, tá ligado? As roupas aqui são baratas, eu tô precisando de uma roupa. Mano, acho que aqui é barato. Por exemplo, aqui tem Champion, tem várias marcas aqui da hora, tá ligado? Aquelas camisas... Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo, se eu quisesse uma meia da Champion. Quanto custa? 6 meias. Quanto tá? 19 dólares. Caraca, velho. 6 meias da Champion. Ó, essa camisa aqui, ó. Original, hein? Original. 20 dólares. 20 dólares é uma camisa original da Champion? 20 dólares. Aí mano, eu acho na real que não pode filmar aqui dentro desse shopping, mas a gente tá correndo risco de qualquer jeito. A gente demorou muito tempo porque... Pra vocês foi rápido, mas a gente tava olhando loja de roupa e eu tô de cara, mano. Tem cada roupa massa aqui que vocês não fazem ideia, mano. Olha, Apple. Tô chegando aqui na loja. Hã? Tem um escorregadorzão lá fora. Pô, verdade? Que é aquilo, velho? Tem um escorregador? É, dá pra gente ir lá. Você sobe até, vai até no topo e desce. Dá pra você fazer isso. Ô, louco. Foi da hora. Aí galera, estamos aqui dentro de um Tesla que viemos aqui na loja. Olha aquele Tesla lá, que top, velho. Tem que gravar um pouco escondidinho, né? Porque nunca se sabe quando vai dar um problema. Aqui a gente passou na Apple ali, ganhou um presente do Caio. Valeu Caio, muito obrigado. É nóis, mano. Tamo junto, velho. Ele me deu uma capinha que carrega, iPhone 11. Show de bola. E aí, mano, tá pensando em pegar? Tô pensando, mano. Coloca a fogueira lá pra você ver. Mas será que todos tem? Deve ser, não é? Não, todos, todos. E os mais top devem ter coisa mais top, na realidade. Deve ter coisa mais top, mano. Olha pra onde o Caio trouxe a gente, velho. Ele falou que é o melhor sorvete que existe no mundo, mano. Tô curioso pra ver, velho. É muito, muito bom, sério. Muito, muito bom. Vamos ver então se é verdade isso aí, velho. Você já comeu no Bacio de Latte no Brasil? Não. Não, é muito bom. É muito bom. Mas como é que funciona? Um sorvete normal assim ou é montado diferente? É normal, tipo, você bota os sabores que você quer, né? Você escolhe o que você quer no copo, na casa, e você escolhe os sabores. Eu quero de abacate. Abacate. Gabriel, olha isso aqui, ó. Depois que você escolheu o sabor, você coloca essas paradinhas aqui, ó. Bom, eu vou provar aqui, mas eu já provei um pouquinho. O Caio é maravilhoso, mano. Muito bom. Meu, eu coloquei, acho que só Kit Kat diferente do seu. Foi só isso mesmo. Não, na verdade eu botei baunilha, você não tem baunilha. Baunilha, é verdade. Tá pedindo com o que, Gabriel? É French Vanilla. French Vanilla. Eu tô até falando em inglês. Aham. What else? Oreo Creamy Filings. Oreo Creamy Filings. É? Mais algum? French Vanilla e Oreo, tá? Deve ser. Mano, olha isso aqui, velho. A garagem do Caio é bizarra, mano. Tem um Rolls Royce aqui pra quem entende de carro. Dá um zoom pra galera bem bonito. É, então. Olha lá, R8. R8 Dourado. R8 Dourado. Lambuzinha. Rolls Royce. Ele tem tua Ferrari. A Ferrari, né? Tem a McLaren. Tem uma Lambo vermelha aqui embaixo. Magalhardo. Enfim, já chegamos em casa. O sorvetinho lá do Caio tá aprovado. Agora já tá tarde. Eu acho que... Não sei se a gente vai fazer mais alguma coisa hoje. Ah, mano. Eu acho que hoje não. Ou, hoje foi, na verdade, o dia todo... Não sei não. É. Que dia chato, mano. Você é louco. Mas pelo menos, no final das contas, deu certo. Enfim. Tá ficando cansado, Gabriel, ou não? Eu tô, mano. Você tá levando aí, parece que você vai do saco. Então, deixa eu falar. Tô. Gente, hoje eu ganhei um presente do meu amigo, velho. Tô bastante feliz e vou abrir junto aqui com vocês. Pois é, a gente foi na loja da Apple hoje pra dar uma olhadinha. E já tinha chego a capinha, que é recarregável, que carrega o iPhone 11. Isso é muito burro. Eu não consigo tirar, velho. Eu não queria esragar a caixinha. Não. Esragui a caixinha. Não. Por que não tá dando? Puxa. Vem. Boa. Capinha recarregável do iPhone. Olha só. Olha lá. Coloca aqui e tal. Carrega a bateria. Agora, quando for viajar, eu não tenho mais problema. E a bateria não acabou. Mas é bom quando a gente viaja. Ainda mais, tipo assim, ficar sem bateria hoje em dia é uma coisa muito ruim. Ainda mais em outro país. Então, pra prevenir, já ganhei uma capinha aqui. Eu ia comprar de qualquer forma, mas o Caio quis me dar. Então, muito obrigado, Caio. De verdade. Enfim, mano. Não tem nem o que falar, né, velho. Hoje o dia foi assim. A gente conseguiu fazer bastante coisa depois de eu voltar, mas eu praticamente perdi o dia hoje, tá ligado? Eu fiquei, literalmente, das 10h30 da manhã até as 5h da tarde tentando resolver a parada da minha habilitação. Deu certo, ainda bem, mas de qualquer forma a gente conseguiu fazer algumas coisinhas agora à noite ainda. Enfim, gente. É isso. O Gabriel tá lá jogando Fortnite. Eu vou descansar agora porque eu tô bastante cansado. Meio quebem no Walmart. A gente vai fazer muita coisa ainda. Então se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Não se esquece de clicar no gostei que esse vídeo aqui merece com certeza. Vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 mil likes. Faz muito tempo, mano. Acho que tem quase um mês que nenhum vídeo fica abaixo de 100 mil likes. Muito obrigado de verdade pelo apoio. A gente se vê amanhã então pra mais um vídeo. Até amanhã, gente. Valeu. Falou.